Meu Padim, viva também Frei Damião Deu todos os anos, setembro, novembro Do anjo a zero Alegre e contente, cantando na frente Sou mais um bombeiro Vou ver meu Padim, de bucho cheio Barriga vazia Ele é o meu pai Ele é o meu santo É minha alegria Olha lá no alto do orto Ele tá vivo, o Padim não tá morto Olha lá no alto do orto Ele tá vivo, o Padim não tá morto Viva meu Padim, viva meu Padim Sinto o Romão